Devido a dezenas de comentários que recebemos aqui toda semana, apresentando sempre a mesma dúvida, decidimos fazer esse vídeo exclusivo para você, que está conhecendo The Chosen pela primeira vez e planejando maratonar essa série incrível, mas não sabe por onde começar, afinal na Netflix temos somente a primeira temporada disponível, então vem com a gente descobrir como assistir The Chosen dublado e de uma forma totalmente gratuita pelo seu celular, ou de qualquer outra plataforma que você queira, vamos bibliografar para você. Além da plataforma de streaming da Netflix, como dissemos há pouco, que já tem em seu catálogo a primeira temporada disponível, você poderá acompanhar a série pelo seu próprio aplicativo exclusivo, ou melhor, dois aplicativos exclusivos. O primeiro é o da Angel Studios, a produtora da série, que tem seu aplicativo oficial disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS, listado entre os 50 melhores aplicativos de entretenimento e com mais de 5 milhões de downloads só entre os usuários Android. O aplicativo foi totalmente traduzido para o português em conjunto com a 360 Way Up, e como parte de uma campanha de divulgação massiva para que mais pessoas tivessem acesso aos episódios de The Chosen. A plataforma conta com conteúdos exclusivos como lives e entrevistas, bate-papos com o elenco, podcasts apresentados por Dallas Jenkins, o criador e roteirista da série, além de convidados e mais uma série de vídeos dos bastidores das gravações, para uma imersão aprofundada desse universo. Como o aplicativo é da Angel Studios, por lá você também encontrará outros filmes, curtas-metragens e animações dessa mesma produtora, que podem ser do seu agrado. Vale a pena dar uma conferida. Já o segundo aplicativo é aquele que contém o mesmo nome da série, o The Chosen, criado recentemente para nos proporcionar uma experiência ainda melhor de entretenimento. Além dele conter todos os episódios lançados até o momento, também traz conteúdos adicionais, como um after show da terceira temporada e meios para os usuários contribuírem financeiramente através de presentes e doações, que serão usados para a manutenção do show e para que a sequência do programa continue gratuita para todo o público mundial. E em ambos os aplicativos você também terá a opção de fazer o espelhamento com sua TV Smart, caso queira estourar aquela pipoquinha e maratonar a série com sua família na sala. Lembrando que caso você também queira ver diretamente do seu computador, The Chosen tem seu próprio site, que pode ser acessado de seu navegador super simples e prático, com todas as opções que tem no aplicativo. O único lado negativo para nós que somos aqui do Brasil, é que a maior parte desses conteúdos extras não está dublado, fora os episódios da primeira e segunda temporada, e infelizmente sem previsão de quando isso poderá acontecer, pois a série passa por um período de crescimento estrondoso e inesperado, em um curto período de tempo, que nem mesmo seus produtores estavam esperando, tamanha recepção mundial. Isso acabou resultando em uma demanda impossível de ser atendida rapidamente, principalmente com os recursos atuais da série, e orçamentos arrecadados até o momento, já que a sua produção além de não contar com a ajuda de um grande patrocinador, depende de doações feitas pelos fãs, em uma espécie de financiamento coletivo. E apenas 5% de seus assinantes fazem essas contribuições diárias, para ajudar com as despesas e os custos da obra. E isso está atrasando um pouco seu compartilhamento em nossa língua nativa, mas não pensem que é somente aqui no Brasil, realmente é um processo e uma meta que está levando tempo e um esforço gigantesco para ser concretizada. Mas a boa notícia que eu posso te dar em relação a tudo isso, é que o Brasil é o país fora dos Estados Unidos que mais consome a série no mundo, e isso está sendo visto com bons olhos por seus produtores, que estão fazendo questão de priorizar todas as novidades que envolvem The Chosen, em primeira mão para os brasileiros, inclusive sua dublagem em português. Portanto, é só esperar mais um pouco. E claro, se quiser continuar antenado com todas as notícias e curiosidades da série, é só se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. Aqui você não perderá nada. Venha e veja! Chegamos ao fim de mais um vídeo, galera. Recado foi dado e para o esclarecimento de outras dúvidas que vocês tiverem, é só deixar aí nos comentários que nós podemos responder. Agora, eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!